O Vaticano anunciou hoje que o Papa Francisco vai visitar Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício. A viagem vai acontecer em setembro deste ano. A notícia trouxe alento aos moçambicanos que estão sofrendo tanto depois da passagem do ciclone Idai. O cenário é devastador. 460 pessoas foram mortas e mais de um milhão afetadas. O presidente de Moçambique, Felipe Nieuze, disse que a visita de Francisco será um marco histórico para o país. Será a quarta vez que o Papa visita o continente africano. Ele foi em 2015 ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana. Há dois anos esteve no Egito e segue agora, neste final de semana, para o Marrocos. Depois da passagem do ciclone Idai, Moçambique confirma primeiros casos de cólera. Autoridades de Moçambique já confirmaram cinco casos de cólera, mas a expectativa é a de que o número aumente. Será mais porque cólera é uma pandemia. Quando há um caso, podemos temer outros. Estamos adotando medidas preventivas para limitar o impacto. A doença se espalha através de água ou comida contaminadas por fezes. Em situações como a de Moçambique, os surtos podem se espalhar rapidamente. Isso porque o sistema de saneamento não funciona. Sem tratamento, a doença pode matar em menos de um dia. Para o chefe de operações de resgate na África do Sul, a situação na cidade portuária moçambicana de Beira é muito séria. Os moradores sofrem com escassez de alimentos, águas e outros itens essenciais. No momento, há 2.700 casos de diarreia na região. Autoridades de Moçambique não descartam a possibilidade de outras doenças se alastrarem no país, como o tifo e malária.